Uma vez seja preferível a outra. Dois gravadores é sempre melhor do que apenas um. Claro, eu aguardo aqui. Diga, diga. Consigo, sigo. Eu vou tentar, não consigo meter. Não gosto muito de me sentar, posso ficar em pé. Já temos a gravação a decorrer? Ok, muito bem. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. 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 Nos verdes. Consigo detalhar um pouco mais. A rua, o código postal. para ter a certeza que não há equipe diga para ter a certeza os verdes código postal na garagem 153 sim peço desculpa a garagem 153 portanto só para confirmar Jamestown Street é isso? tem a certeza? diga garagem 153 ao pé da Atomic Atrax Atrax é na Jamestown 153 a garagem Jamestown Street pronto muito obrigado essa rua sim 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 tenho dois posso é um chamado coelho sim consegue dizer o número dele? o número dele? sim ai para que eu estava ali a língua sem querer desculpa o número dele deixa-me ver coelho coelho droga 397 397 tracinho sim 5951 5951 o senhor coelho é isso? sim sim o senhor coelho o que ele fazia? comprava-lhe droga? diga o que é que o senhor coelho fazia ao certo? comprava-me droga ok e como é que conheceu o senhor coelho? estava lá no termino de trabalho ele chegou lá e perguntou-me se alguém queria e eu não é? consegue identificar o sujeito com... com um cabelo? tem um cabelo preto e anda vestido de fatinho de fato? gravata é isso? sim sim tem um Audi um Audi ok um Audi de que cor? é um Audi carrinha tipo um Q7 azul escuro azul escuro mas é um Audi desportivo é um Audi carrinho é VIP é VIP é VIP ok um Audi desportivo que é preto? azul 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 peço desculpa ok muito bem portanto e normalmente quando é que fala com o senhor coelho? ou vai ter com ele? o senhor coelho liga-lhe? o senhor liga ao senhor coelho? como é que é? normalmente o que acontece? mas eu e ele estamos chateados eu e ele mas olha olha peraí eu e o senhor coelho estamos chateados mas vai demorar muito mais olha olha eu tenho aqui contactos de muita gente olha tenho aqui contactos também de um compradador droga que não sei o nome dele só diz comprador tenho aqui o que é o tenho aqui do Sandrinho do do bairro cor-de-rosa do bairro de escor-de-rosa exatamente tenho aqui do exatamente tenho aqui do bairro amarelo e do bairro verde contacto e do asdrubal que também é do bairro verde exatamente mas uma coisa de cada vez consegue-me dizer ao certo o código postal tanto do bairro rosa como do amarelo eu só frequento o bairro verde eles são ali muito misturados ok então consegue arranjar os números dessas pessoas por favor diga consegue arranjar o número e nome dessas pessoas na prática quanto mais informações conseguimos ter mais fácil é o trabalho da polícia ao fazer 4 de 41 com mais duas unidades e se não for mais ou mais atenuações o senhor vai ter sei eu sei eu sei olha aqui asdrubal que é do bairro verde portanto asdrubal sim diga lá o nome como costuma comprar os cabeços ok diga lá o número dele 269 269 tracinho sim 4226 4226 exatamente ok portanto este senhor é dos verdes é isso? sim e aquele dos rosa que o senhor estava a mencionar cor de rosa eu não tenho o nome mas tem número? tenho tenho 737 portanto dos rosa 737 18 tracinho tracinho 18 25 18 25 portanto 737 tracinho 18 25 um senhor do bairro dos rosa é isso? agora do bairro dos amarelos sim 249 249 2775 2775 portanto disse-me que é de que bairro? dos amarelos ok e todos estes que o senhor mencionou anteriormente estão envolvidos calma amigo estão envolvidos na droga é isso? sim 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 eles vendem e tem aqui outro que também acho que é meu comprador eles vendem ou compram? eles vendem, compram, fazem tudo ok pensei que o senhor tinha aí também pode dizer? Sandrinho Sandrinho muito bem 327 327 1756 traz 1756 exatamente e este senhor é de onde? diga este senhor que acabou de mencionar o Sandrinho é de que bairro? é civil, é civil ele compra os cabeças só para ele ele compra os cabeças? é civil? sim 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 ok muito bem e normalmente o senhor como é que faz para portanto o senhor produz e depois liga um desses senhores é isso? isso exatamente depois vai ter com eles aonde? aos bairros depende de onde eles forem ok e uma questão o senhor sabe a localização do bairro pode já ser de conhecimento público de qualquer das formas para ficar em registro a localização do bairro dos rosa dos verdes dos amarelos? opa eu vou lhe tentar dizer mas eu não sei muito bem se conseguir dar uma localização perto já ajuda imenso ok então aqui é os verdes portanto só para confirmar o senhor tinha dito anteriormente que os verdes eram mais ou menos estamos na garagem de Jamestown Street ao pé de da Antrax correto? olha 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 os roxos sim é na Grove Street 110 essa rua toda 110 111 112 portanto está-me a dizer que o bairro dos roxos é na Grove Street do 110 para a frente até o 114 é isso? exatamente e eles também estão envolvidos em droga? claro ok muito bem pode continuar eu acho que também tem aqui um que é não é bem aqui mas é mais aqui ora bem eu acho que é aqui eu não tenho a certeza a atenção destes bairros sim mas olha eu acho que é aqui eu acho que é nesta espera aí pois é olha os amarelos os amarelos é no 139 é aí no 139 e 146 portanto 139 e 143 para ficar dentro do registro é o bairro dos amarelos que também negociam e trabalham com droga sim ok muito bem e olha os azuis sim 127 azuis no 127 127 todos eles trabalham com droga e o senhor tem o número de elementos de cada bairro é isso? exato exato muito bem ok acho que é tudo ok então só uns segundos não sei se o senhor agente aqui à minha direita quer fazer mais alguma questão é no eu digo-lhe já or bem é cá em cima no deserto está a ver os apre... olha Sea View Road Grape Speed Ced Grape Ced não sei dizer o código que está olha espera aí está a ver o 2023 nos aprendidos 2023 sim está a ver aí Grape Speed sim está a ver aí umas cabanas todas esquidinhas sim aí é o Axis ok aí é o Axis depois a Coca é no a Coca é no 2001 a Coca acampamento de ciganos 2001 ok pronto opa eu o que eu mais é Axis ok Uber Justino não sozinho sim 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 também diria que sim bem é uma questão que eu vos posso dar sim na prática queremos agradecer imenso a sua cooperação vamos ter isto em causa obviamente mais uma vez vamos precisar apesar disto estar gravado como mencionámos previamente provavelmente um aliás sem sombra de dúvidas um caso vai ser montado e o senhor é capaz de ter que se dirigir ao tribunal para um possível julgamento eu vou dar a sua vez eu vou dar a sua vez eu vou dar a sua vez